Salve, galera da Integral TV! Eu, Renato Cariani, estava morrendo de saudade de vocês. E lógico, estou aqui pra, juntamente com o meu chefe bolado, o Lex Luthor hormonizado, Carlos Tomaiolo, pra fazer um vídeo especial pra vocês de treino de braço. Vai falar pra mim que você não quer chegar com a camisa esticando na balada. Pega da namorada e pra usar uma camiseta menor da Darkness, que o tamanho menor é G. Não tem jeito, cara. O menor tamanho da camiseta da Darkness é G. Aí tem GG, GGG e GGG. Que é a do Giga. É a do Giga, é a do Giga, é a do Giga G, que é do GGGG. Treino de braço. Dar aquele pump bonito, dar aquele desenho no braço bonito. Braço completo, bíceps e tríceps. O Carlão vai passar umas técnicas especiais pra vocês. Eu vou dar algumas dicas valiosas, old school e new school pra vocês. Vem com a gente que hoje o treino é motivação mais conhecimento. Ó, vamos começar na barra W, porque a pegada da barra W, isso é basicão, tá galera? Ajuda você a manter o seu cotovelo fechado, tá? Quando você segura reto, a tendência é o cotovelo abrir. Quando você segura no W, ele ajuda você a manter o cotovelo fechado, colado ao corpo. Que aí é a maneira correta de você estimular o bíceps, tá? Então a barra W serve pra isso. Facilitar o movimento e você encaixar melhor o braço, mantém o cotovelo no lugar certo na hora de fazer o exercício. Todo treino, inclusive de bíceps, rola um aquecimento. Aquecimento clássico. Peso leve, várias repetições, avisar a sua articulação que vai vir treino e jogar sangue pro músculo alvo. Aprenda com os mais velhos. Chega na academia de camiseta. Vem com a regata por baixo. Quando vier aquele pump, você tira a camiseta. Se você chega na academia já de regata, deixa vir o pump. Tá de regata aí, chefe? Por baixo aqui, já esperando o pump, né? Ha, 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 ha. A barra, né? Tá leve, isso aí tá ridículo. Leve pra caramba. Treino a píceps com o Carlão, dá um trabalho, cara. Eu tô de cargo zero, hein? Chefe forte. A conversa com o Horst, com ele, todo mundo, né? Mesma coisa, né? Tá que zero carbo, né? É verdade. Pô, eu comi um omelete hoje, cara. Só, mas nada. Mais nada? Não, eu comi uns temaki que era só salmão. Só salmão. Sem arroz, sem nada. Carbo zero, tô falando. Reflex Luthor, viu? Agora vai começar o treino. Agora vai começar o treino. Bácil. Vamos. Óbito. Tem gente que tem dúvida sobre flexionar o joelho ou deixar o joelho reto. A questão não está no joelho, está no encaixe da coluna, né, Carlos? Se você não tem desconforto na coluna nem nada, trabalha em pé, normal, reto. Mas se você quiser, tanto pode pôr um pé na frente quanto atrás, isso ajuda a estabilizar a coluna. Ou você pode flexionar um pouquinho o joelho pra estabilizar melhor a lombar. Eu gosto de usar cinto pra rosca direta porque incondicionalmente, nas últimas séries, você faz uma espécie de alavanca. Eu utilizo cinto pra proteger um pouco mais. Hoje foi... Não encaixa nenhuma presilha aqui. Hoje foi 30 minutos de escada, 15 minutos de boxe bater no saco e 3 exercícios pra femoral. Caramba. Eu não estou nessa pegada aí não, hein. Estou bem atrasado. O Carlão acho que ele é o Jay Cutter. Ele vai treinar meia-noite e uma hora da manhã. Ué, tem que copiar, quem sabe, né? Se o Jay treinava de madruga, vai ver que esse era o segredo. Verdade. Vai treinar meia-noite. Será que dá com 30? Último? Cabo zero? Carlão! Eu sei que você consegue fazer com 30 quilos. Volta! Gigante, vai! Boa! Vamos! 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 Vamos, chefe! Vamos! Boa! Caramba! Na última, nós levaremos na íntegra a frase, no pain, no gain. Bem old school mesmo, né? No robe, no gain. No robe, no gain. Eu, particularmente, tenho dificuldade com rosca direta. Eu sinto muito o antebraço. Meu antebraço é fraco. O Carlão sabe disso. O Carlão começou a pegar no meu pé. Renato, tem que treinar o antebraço. Não treinava o antebraço. Deixava. Vamos fazer o antebraço hoje. Vamos fazer uma série de antebraço. Galera? Bora! A meta aqui é fazer a rosca direta pesada e não deixar o cabelo mexer. Tá vendo aqui, ó? Vai! Vamos! Boa! Boa! Vai! Um, dois, três, quatro, um, cinco, oito, um, cinco, oito, vamos, 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 vamos. Vamos oito, vamos oito, vamos oito, vamos oito, vamos oito, mais duas, vai, mais uma, por aí, perfeito, mais uma, segura, vai, 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 caramba, essa é a técnica de impulso de roubada, trabalha mais pesado e pede o auxílio de outros grupos musculares, esse é o princípio. Três princípios para o cara roubar, principalmente na última série, primeiro princípio, você tem que ser um pouco mais avançado, se você é um iniciante, roubar pode trazer para você algum risco, você tem que ter muita consciência corporal. É, não faz sentido se você é um iniciante, você já querer começar o seu treino com uma metodologia de impulso, de roubada, é melhor você trabalhar com cargas mais dentro do seu limite, onde você trabalhe isoladamente o bíceps e ao mesmo tempo consegue proteger melhor as articulações, você pode trabalhar com mais carga, tentando, né, claro, um estímulo de intensidade maior com as cargas, e aí pedir auxílio de uma musculatura acessória, isso é a técnica do impulso da roubada. Então se eu vou fazer uma rosca direta, onde eu estou trabalhando o bíceps e eu utilizar do impulso para completar o movimento, é correto, porque eu estou tentando trabalhar com uma carga além daquela que eu estou acostumado a trabalhar, fazendo o movimento de uma forma mais assertiva. Desde que você rouba, utiliza o impulso, mas tenta ao máximo o quê? Manter a extensão total do movimento. Não adianta você ficar roubando também com o movimento curto, é aqui ó, pum. E também tem aquele lance, você está roubando, isso ajuda você na concêntrica, mas na excêntrica não tem jeito. Não tem que roubar nada. Então você tem que resistir ao movimento. Olha o pump aí, aprendeu? No pump. Olha o momento do saque, na hora do pump. Quem já viu rosca direta com a pessoa sentada? Tem um motivo para isso, né Carlão? Você consegue concentrar mais no pico do bíceps aqui, porque você já faz o movimento já a partir de uma flexão do cotovelo. Você não trabalha com ele reto, totalmente estendido. Você vai trabalhar só os últimos graus de flexão e vai concentrar bastante aqui no pico do bíceps. Então se você quer formar aquele pico no bíceps, aquela ponta, esse é um bom exercício. A exaustão é muito grande, né? Porque você, o músculo fica sob tensão o tempo todo, você não relaxa lá embaixo? Sim. Encaixou as costas aqui, olha. Eu tento encaixar as costas, você não pode soltar. Solta se você tiver se esmergado, tranquilo. Não é assim, encaixa. Encaixou, você já percebe que o músculo já alonga. Muito bem. Se quiser, deixar o bíceps picudo. Se você quiser deixar o bíceps picudo. Vamos. O que é isso? É legal também vocês manterem essa ordem, a gente começou da rosca direta, porque ela é mais básica, ou seja, permite você estimular mais músculos durante o movimento, e aí vocês vão ver que a gente vai isolando ao longo do treino, tentando focar mais isoladamente no bíceps. Até para poupar energia né Carlão, primeiro exercício você está com energia e vai para cima, depois vai isolando, porque quanto mais músculos auxiliares estabilizadores você recruta, mais energia você demanda. Pessoal presta atenção, eu vou girar o meu punho aqui ó, estou girando, minhas mãos, olha o movimento que dá, sabe o que isso significa? Significa que movimentos onde você rotaciona a sua mão, o seu punho, o seu braço, não importa, esses movimentos rotacionais exercem uma força de ativação muito grande no bíceps, então um exercício pelo menos eu gosto de colocar com esse tipo de movimento rotacional. aí eu vou para o clássico, rosca alternada com alterno. O bíceps além de flexor do cotovelo, ele também é supinador, então esse movimento aqui ó, quando você vê o bíceps mexer, eu não estou flexionando meu cotovelo, mas o bíceps contrai porque ele é supinador. Olha a pele bonita, fina, olha! Olha o bíceps, chegue e veia! A dieta! Caramba! Cantando de cedo, fazendo cardio, melhorando a dieta, para sempre! Bora! Bona! Então, sempre que você fizer um movimento combinado de flexão do cotovelo e supinação aqui, do antebraço, você vai conseguir isolar um pouco mais o bíceps, trabalhar um pouco melhor o bíceps, principalmente essa ponta aqui, que é onde a galera sempre quer trabalhar para deixar aquele pico do bíceps igual o do Arnold. Você é louco, cara. Toma uma nota disso aí. Toma uma nota disso aí. Agora, eu faço assim faz anos, mas ficar igual o do Arnold não fica. Entendeu? É o cablo com o supinador. Quem nunca ouviu falar da famosa rosca Arnold? Um exercício concentrado para fazer aquele bico no bíceps. Você conheceu alguém antes dele fazer esse exercício? Não. Não. Tanto que o exercício leva esse nome porque ficou conhecido pelo famoso Arnold fazendo várias vezes lá no filme Pumping Iron, né? Representando o old school aí do fisiculturismo para quem quer desenhar, modelar o bíceps e fazer aquele pico bonito do bíceps. Dá para discutir sobre o bíceps do Arnold? Não dá, cara. Talvez o músculo mais fantástico que ele tinha. Sem dúvida. Bíceps e peito dele era coisa fenomenal, né? Então vamos mostrar para o pessoal como é que se faz a rosca segundo o Arnold. Rosca Arnold. Bom, como a gente está treinando o bíceps e a ordem dos exercícios que a gente escolheu está favorecendo para o trabalho do pico do bíceps, então nós escolhemos como último exercício da série de bíceps a rosca Arnold. Por quê? Porque ela vai trabalhar o bíceps de forma mais isolada e vai concentrar exatamente onde a gente está querendo trabalhar no treino de hoje, que é esse pico do bíceps aqui, aquela ponta bacana igual a do Arnold. E aí você isola bem, solta o ombro, deixa o peso pendurado e você vai trabalhar só a flexão do cotovelo. E aqui no alto, você vai fazer o movimento do quê? Você vai tentar supinar, porque olha o movimento do bíceps aqui. Então quando você flexionar, você supina, gira o punho para você tentar pegar o máximo possível aqui e concentrar no pico do bíceps. Então você sobe e aqui em cima você vai girar o punho para fora para tentar dar mais pico no bíceps. 3 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 2 2 1 2 5 4 5 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15 12 16 15 16 15 15 16 16 19 18 19 20 Sempre um lado é mais difícil que o outro. A gente tem que trabalhar na dificuldade. Bora! Vamos! Vai! 15 repetições para cada lado. Fechou. Bom, agora pessoal, para esquartejar de vez. É um bônus round, né? Bônus round. A gente falou que já tinha terminado, mas vem agora o bônus. E esse bônus é o quê? É um antebraço, né? Antebraço. Só que nós vamos combinar. Já que a gente estava fazendo bíceps, nós vamos fazer uma rosca inversa. Vamos fazer uma super série. Super série e ativar. Ativar. Tem que comentar com esse peso do Renato. Nossa, que fusão, velho. Eu falei pro Carlo, o Carlo bota mais peso. Ele falou, não, eu fiz a unha hoje, vai estragar minha unha. Ele falou que esse não é o forte dele, tá? Mas não é. Nos treinos de coxa, ele está acabando comigo. Aí ele desconta, não posso tirar onda. Foi chegando as coxas. Ele tira a onda no meu treino de bíceps, aí eu vou lá e desconto no treino de perna. Aí no treino de perna, ele me massacra. Dedão pra baixo da barra. Apoia aqui na perna e deixa o punho pra fora. Aí você vai fazer isso aqui, ó. Só que ao mesmo tempo que você faz a flexão do punho, você vai buscar um pouquinho de flexão do cotovelo, ó. Agora tem cara que fala que queima, né? Queima. Flexão do punho. Trabalho aqui, ó, do antebraço. Perfeito. Flexiona um pouquinho mais o cotovelo em cima. Pra ativar um pouquinho o bíceps. Isso. Intervalo de descanso, né, Carlão? Às vezes as pessoas podem perguntar qual o período, qual o intervalo que o Renato e o Carlão estão dando descanso. É o treino do seu parceiro. Entra um, sai o outro. É, geralmente a gente usa 40 segundos. Até um minuto, mais ou menos. Pra isso... É o intervalo do parceiro, né? É. Agora, se você tá fazendo como a gente aqui, uma super série, então você termina um exercício, mas na verdade a série não terminou. Você vai continuar só que em outro exercício. Bom, como vocês podem ver aqui, tá com uma carga maior do que a que eu comecei. Por quê? Assim como eu faço em todos os meus treinos, eu trabalho sempre com uma progressão de carga. Então eu começo com uma carga mais leve, faço aí entre 12, 15 movimentos. Depois eu vou aumentando a carga pra ficar entre 8, 10 movimentos. Então quando eu chego na carga pra fazer 8 movimentos, eu achei o peso. Esse é o meu peso de trabalho. Limite, né, chefe? Limite. Então eu sempre faço, geralmente, né? 12, 10, 8 e 8. Começo uma série com 12, aumento o peso, faço com 10, aumento o peso, faço com 8, mantenho o peso, faço mais uma de 8. Ou, dependendo do treino, do estímulo, eu aumento o peso e busco uma outra 8 também. Geralmente dá 6, 7, mas sempre buscando 8. Pessoal, um braço é bíceps e tríceps e antebraço. Bíceps e antebraço já foram, falta o tríceps. Mas esse vídeo tá longo demais. Tríceps vai ficar pra quando, chefe? Vai ficar pro próximo treino, que vai ser caprichado, hein? Você tem medo de treinar tríceps? Acha que tríceps só na polia, que nem o Carlão, adora uma polia? Os polia lovers? Tem muito exercício diferente pra tríceps pra aumentar o volume do tríceps e o corte dele. Mas, fica pro próximo vídeo, né? Em diferentes ângulos, com variações de carga, com variações de exercícios, trabalhando livre, tem muita coisa ainda. Quem gostou do vídeo? Vai lá, curte e acompanha a gente na Integral TV, galera. Vai lá, curte e acompanha a gente na Integral TV, galera.